Estamos com um link com um especialista, voltando a essa situação do Peru, no qual o presidente Pedro Castilho dissolveu o parlamento, eu quero conversar com o advogado Manuel Furriella, que é especialista em relações internacionais e professor de direito internacional. Boa tarde, professor. O que pensar dessa situação no Peru? Nós temos essa frase do Pedro Castilho, de que Congresso e Judiciário estavam mancomunados, e por isso ele dissolve e pede a reformulação de tudo. É uma frase que pode acontecer no Brasil? Qual é o seu ponto de vista? Boa tarde. Boa tarde. É um caso muito distinto do brasileiro. No caso do Peru, nós tivemos a eleição de um presidente com uma base de apoio muito pequena, uma base parlamentar praticamente inexistente, já que ele acabou sendo escolhido como, digamos assim, a que a gente usa no Brasil essa expressão, como um voto de protesto. Então ele não tinha uma base bem construída, uma linha política, e ele tem mudado muito as suas posições. Então ele foi eleito como líder de esquerda recentemente, ele fez afirmações de que ele não é ou não seria propriamente um político de esquerda, foi eleito com uma base também em reformas progressistas, digamos assim, utilizando novamente expressões utilizadas aqui no Brasil, e ele é um político conservador de costumes. Então ele não é um político que construiu uma base na sua eleição, base política, nem uma base clara aos eleitores. Então ele é um ponto de instabilidade a cada dia do seu governo. Já é o terceiro processo de impeachment que ele enfrenta, e por conta de uma construção de sistema de político com parlamento fraco, já que o Peru não tem senado, as instabilidades também se avolumam por conta do parlamento não ser estável, e por conta, veja só, de ser permitido ao presidente da república a dissolução do parlamento com eleições sendo convocadas. Então é um misto de problemas de um sistema político peruano peculiar e problemático, com propriamente uma liderança fraca, uma liderança não bem constituída, tanto parlamentar quanto da própria figura do presidente da república. Então é um cenário que faz com que um presidente sem capacitação parta para tentativas ditatoriais. Esse é o cenário do Peru na data de hoje. O Capês quer fazer uma pergunta, Capês? Boa tarde, professor Fugrela. Como a comunidade internacional, a Organização dos Estados Americanos, ONU, outros países, vão reagir, de acordo com a sua perspectiva, a essa ação drástica? E qual a reação interna da população? Esse golpe se sustenta? Será que o nosso governo vai apoiar? Eu quero falar um puxadinho na sua pergunta. O Tiago já emendou a pergunta. E o nosso governo, qual a perspectiva? Ah, o Nelson ia fazer desculpa. Era a pergunta do Nelson Kobayashi. Então já fica essas perguntas. O Tiago aqui antecipou. Bom, reação da comunidade internacional, perspectivas de manutenção desse golpe dentro do Peru, com a reação da população, e qual a ação do governo brasileiro agora eleito com relação a isso? Aliás, ele foi convidado para o show da Janja, o Pedro Castilho, ele vem para o Brasil ou não? Bom, boa tarde, Capês, Nelson, aí os demais participantes do programa, vários amigos, inclusive. O que nós temos aí é um cenário que a Organização dos Estados Americanos, a OEA com certeza vai sinalizar com preocupação, é inaceitável qualquer tentativa, aí no caso é o autogolpe, porque é um golpe proclamado, uma tentativa proclamada de golpe por um governo que já está operando o país. Então não é um golpe externo, a gente chama de autogolpe cenário comum, inclusive no próprio Peru, que já teve essa situação em outras oportunidades. De qualquer forma, vai sofrer várias críticas internacionais, o posicionamento do governo brasileiro, do governo atual, a gente já imagina qual vai ser crítico, obviamente, a esse processo, mas o governo eleito, o governo brasileiro, imagina o governo peruano como um governo aliado, um dos governos de esquerda aqui da América do Sul. Então vai ficar numa posição desconfortável, já que apoiar um cenário como esse de golpe não é algo aceito democraticamente. Então uma coisa é predileção política, outra coisa é agressão, não é um sistema eleitoral, é agressão ao sistema de direito constituído no país, sistema democrático de direito constituído no Peru, sendo agredido por uma tentativa de autogolpe. Mas eu acredito que isso não vai longe. Ele não tem força ou sustentação política para implementar uma decisão desse tipo. Então eu acho que essa situação vai acabar sendo resolvida justamente pelas instituições peruanas que vão acabar tendo que reagir e reposicionar esse cenário. Autogolpe não é algo aceitável em nenhum país do mundo, ainda mais no próprio Peru, que tem aí uma sociedade crítica a esse tipo de situação que já vivenciou no passado. Muito obrigado, professor. Boa tarde e agradecemos os esclarecimentos. Volte sempre. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Queridos, a situação no Peru está complicada. E no Brasil também, porque lá ainda parece que os outros poderes vão reagir, que é o que não acontece aqui. Tomé, quando eu falo que o povo tem que ir, não sei se você vai concordar, ir para dentro do Congresso, o povo tem que ir para dentro do Congresso organizadamente. Ir e sentar-se dentro do Congresso. Fazer manada. Ninguém entra e ninguém sai. Vai e se senta. Vai um baderneiro, as pessoas estão lá e tiram essa pessoa. A coisa tem que ser clara. Sem bagunça organizada. Ao final, nosso lema positivista é ordem e progresso. Se nós não tivermos ordem, se cada um ficar gritando o que quer, nós nunca vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, eu penso que a população devia tomar o nosso Congresso de uma maneira branda. Vai, senta-se e fica lá. O maluco sai. Chega de maluquice. Marcos, a gente aguentou maluquice demais. Você acha que funciona? É claro que funciona, Capês. Mas, assim, as coisas funcionam. Eu sou o menino de Tiago, você sou o menino de Capês. Está tudo bonito. Está cheirando a síndrome da vó do Capês. Até porque você... Não vai dizer que você ofendeu ele agora. É um elogio. É um elogio. Só falta ele dizer que ofendeu, Tiago. Você é muito mais gato do que o Capês. Não, vai fazer um elogio aqui. Mas, olha, vamos lá. É claro que é uma medida que pode ser tomada. A questão toda é que há uma insegurança jurídica muito grande na nação brasileira. As pessoas estão com medo. Uma vez que estão derrubando redes, prendendo pessoas, e pegando grupos de empresários, estão lá batendo um bate-papo por conta de uma palavra ou outra, a Polícia Federal chega na casa deles, as pessoas estão com medo, em uma nação democrática, de poderem se apropriar da função que elas podem ter como cidadãos. É isso que está acontecendo. Está todo mundo com medo. Quem lidera tudo isso? Quem é que vai dar cara? As manifestações não têm um líder. Esses deputados que estão dizendo que são líderes. Não têm um líder. Pode organizar, porque do silêncio nada se extrai, meu querido. O partido no Congresso sente e fica em silêncio. O partido está sendo preso por quê? Porque você está em silêncio, aí a coisa toma outra proporção. Ah, o ministro mandou prender o sujeito que está em silêncio. Mas precisa de mais alguma coisa para a proporção ser diferente? Precisa. Nós já estamos vendo tudo acontecer já faz tempo, gente. Precisa fazer a coisa certa. Está todo mundo assado. É assim, eu não tenho mais a coragem de falar aqui tudo o que eu penso. Você também não tem, você também não tem. Eu tenho, eu tenho. Essa é a realidade. Nós estamos passando um momento onde a nossa liberdade de expressão está ameaçada. Está todo mundo vendo. Pessoal, como que derrubam rede de parlamentares? Está na Constituição que eles podem falar. Tem o termo todo lá, como que é, Capês? Inunidade parlamentar. Inunidade sobre ações, atos, palavras. Está lá. Nós estamos vendo. Inunidade material. Alguns foram para a cadeia. Jornalistas foram presos por conta da sua opinião. O que o Tomé está falando aqui hoje é a minha mera opinião. Não é a verdade. A partir do momento que ninguém está organizando nada, uma ação, chamando pessoas com armas, criando uma situação que você coloca a nação em algo que possa ameaçá-lo, coisa que ninguém está fazendo. É, mas quando você não organiza, vai lá os malucão, vão pedir, pede aí cinco, pede isso, pede aquilo. Mas isso é dois ou três malucãos. Mas é por isso que tem que organizar, Tomé. Mas eles não são repreendidos. Esse foi um erro muito grande nos últimos anos. Que apesar de ser exceções, ser poucas pessoas com ideias mirabolantes, eles não foram expressamente, publicamente, advertidos de que esse não é o caminho. Não, desculpa. Me perdoa a sua, você me perdoa. Não, você me perdoa, é assim. Eu participei das grandes mobilizações do Brasil nos últimos anos. Dez anos que eu subi em caminhão. E toda vez que eu via na porta do caminhão uma faixa que atacava uma instituição, que atacava o Supremo Tribunal Federal, eu era o primeiro a pedir para tirar. Sabe por quê? Porque a gente valoriza as instituições. Toda vez que eu via algo lá, intervenção militar, alguma coisa, eu pedia para tirar. Exatamente. Olha lá de como ele acha que é voto, mas não é como, não é reação civil. Milhões de pessoas lá nas ruas. Você tem medo de falar o que você pensa? Não, não tenho medo de falar. Também não tem, porque eu não vou falar uma besteira, cometer um crime falando. Mas a questão também é que você deu exemplo. Talvez todos pudessem fazer como você fez. Mas outros líderes, políticos inclusive, eleitos em mandato, não fizeram isso. E o povo esperava essa posição firme. Para o quê? Para delimitar as pautas. Isso poderia gerar manifestações muito maiores. Isso poderia gerar efeitos, impactos muito melhores para o nosso cenário político atual. Entra no Congresso, senta e fica lá sentado. Em silêncio. Não precisa gritar nada. Gritaria não resolve nada. Não. O que você viu que resolve é o blá, blá, blá. Não é que nem o advogado do cenário do Congresso. Ah, a emenda do relador. Porque blá, 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 blá. É, olha... Ele diz o seguinte, o argumento assim, não é o sigilo, não é o sigilo que comete o crime. O sigilo garante a impunidade de quem comete o crime. É esse o argumento. É, olha, vou te falar. O sigilo em si não é criminoso. Eu fico muito... Ele só protege o criminoso. Eu fico muito desconfortável porque a culpa sempre está no lado das pessoas que querem a democracia, que querem que se cumpra a Constituição. E no lado das pessoas que, eventualmente, não estão cumprindo, não acontece nada. E sempre que é errado é quem quer que cumpra a Constituição. Então, assim, não tem caminho, gente. Parece que não tem caminho. Vocês desculpem. Vocês estão transformando isso aqui? Você está invertendo o processo. Vocês estão conversando aqui de uma maneira romântica. Vamos lá. Passa a mão nessa caneca e finge que eu sou um gênio. Qual é o seu pedido? Que a Constituição seja concluída. Como? Como? Agora. Continua esfregando. Como? Vamos lá. É o que nós temos. Existe um instituto jurídico. Você mesmo, Capelho. Você fala o que eu sou. Você mesmo. Um instituto jurídico que chama desobediência civil. Vamos lá, Capelho. A desobediência civil é jurídica. Eu vou devolver para você. Eu vou devolver para você. Ótimo. Eu respondo. Um advogado. Eu respondo. Que é um... Já foi parlamentar. Que fez muita coisa de maneira muito competente. Presidente da Senhora. Você será também. Tem capacidade para poder responder. Quando você tem a população que emana o poder. Com dúvidas. Quando você tem um Supremo que você mesmo colocou. Que comete arbitrariedades. Quando você vê um Ministério Público que está de mãos amarradas. Quando você vê uma AGU que está de mãos amarradas. E quando você vê um Congresso representado pelo Senado que prevarica. E a sociedade não sai para onde ir. O que pode ser feito? A gente senta, reza e fala, levamos para frente. E quando você vê que há uma dúvida muito grande em relação ao que aconteceu nas eleições. Que não é a população colocou. Quem colocou é o relatório apresentado pelo PL. Resposta. E que não há transparência aí. O que a gente faz? Das duas, uma. Ou o povo faz uma revolução. O próprio povo destruindo tudo que não dá para fazer. Ou o povo cobra das pessoas em quem ele confiou o seu voto. E estão lá representando ele. Estão nas ruas não se cobram. Como um maço de desobediência civil eficaz. Meu querido, se você não cobrar... Ô Tomé. Você está dando caminho. Se não existe... Não, não. Se o caminho não é uma intervenção militar. Se o caminho não é uma revolução popular. Uma rebelião interna que paralisa o país. Uma revolta civil. O caminho tem que ter um caminho. Qual é o caminho? O caminho é o Congresso Nacional. Agora, quem está lá tem que se mexer. E para se mexer, tem que ser pressionado por quem ele representa. Mas você quer mais pressão? Eu acho outras coisas. Nós já estamos. Nós já estamos.